Oi, eu sou a Grace Passou, vocês vão ver agora o trailer do Temporada, lançamento da sessão Vitrilli Petrobras, 17 de janeiro nos cinemas. Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo. Eu sou do Combate a Endemias e eu tô aqui pra dar uma olhada no quintal, na casa do senhor. Ah, tá certo. Tá, tudo bem? Tudo, pode vir, fica à vontade. Tá bom, obrigada, viu? Com licença. Ontem eu levei os documentos lá, a galera parece ser bem legal. Eu tô com preguiça de organizar tudo de uma vez, sabe? Mas eu vou organizar uns pouquinho. Nunca enfie a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Já apareceu algum escorpião? Com certeza. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica fácil, vai tá até tomando um cafezinho com o pessoal. Carlos, que é o meu marido, logo, logo ele vem pra cá pra gente morar junto. Linda demais essa história de amor, viu? Mas você joga mal pra cá, sim. Carlos, te liguei agora aí se não atendeu. Te liguei ontem à noite se não atendeu também. Me liga quando você puder. Beijo, meu bem. Eu me mereci de contar uma coisa e você não fala pra ninguém, né? Meu pai fala que a galera veio tocada, assim, na prefeitura. Colocou todo mundo pra fora e a galera veio, assim, a pé, de carroça. A cidade cresce rápido, né? É gente demais, né? Pra caralho. Carlos, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Me fala, me liga, me manda uma mensagem, faz alguma coisa. E aí, Ju, como é que você tá? Tô bem, ué. Por quê? Você não fala muito do você, só as coisas. É, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo.